E aí rapaziada, salve salve, chegando com mais um episódio do nosso artilheiro que não tá artilheiro Vamos ser sinceros, essa série é extremamente realista voltada pra um cara que tá iniciando sua carreira E que não tá indo tão bem no começo Perebinha tá até fazendo seus gols, mas a gente dá um azar danado Viramos reservas lá no Juventude, fomos emprestados pra Chape Na Chape a gente até começou bem, mas depois sumiu, não só o futebol do Perebinha quanto do time A nossa bola não ia pra rede, era caçambada lá que o goleiro fazia milagre Era a bola explodindo no travessão e agora chegamos desse jeito Estamos pra iniciar uma nova temporada e o sistema é bruto O Ituano é o adversário, mas tem uma parada, a gente só tá aqui até o fim de janeiro Ou seja, chegou em fevereiro, a gente tem que voltar, ó, o último dia da janela A gente vai ter que voltar pro time que é o Juventude Porém, o Juventude não nos quer, o Juventude foi rebaixado e não quer o Perebinha A Chape também não tá querendo A gente tem essas duas decisões aí pra jogar muita bola E de repente fazer com que a Chape pague ou negocie lá a multa do Perebinha E a gente seja realmente jogador da Chape e não mais só por empréstimo Caso eles não queiram, a gente vai ser emprestado novamente pra outro time Que eu não imagino qual será Mas aí pegamos firmes e fortes nessa nossa, nas nossas férias, né Quase um mês ali de férias após o fim da Série B O Perebinha treinou físico, mas treinou com muita vontade E detalhe disso é que a gente tá aqui, ó, com três pontos em força O objetivo é ficar mais forte Ou pelo menos ficar forte Já que ele parece um frango Temos aí a estreia, então, na Copa do Brasil E bom demais que o Perebinha tá com 75 de over E o time, mano, a Chape tá dando valor Tá nos deixando aí como titular Eu vou até pedir a 9, mas sei que é melhor nem pedir A 9 já tem dono e se eu, mano, se eu pedir essa aí Que os caras não vão querer que eu continue Eu vou tentar a 99, que é de um cara reserva do time Eu acho que vai dar bom, né 99 nosso pai usava Vamos lá então, manos É mais do que nunca uma decisão no futuro de Perebinha Pra saber se ele tem ou não capacidade de ser jogador profissional de futebol E dar continuidade a sua carreira A gente treinou aí mais de um mês, né A parte física e olha só como ele já deu uma encorpada Perebinha deixou de ser franguinho Agora tá um frango mais, mais robusto Vamos ver se vai dar certo Tá curtindo a série metralha? Esse like já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa série E qualquer outro vídeo que rola aí no canal Lembrando que pra quem quiser adquirir Esse aí é literalmente o melhor pet do mercado Vocês já estão cansados de saber Eu boto o meu nome, a minha cara aqui Porque eu já testei todos os pets E vocês já viram aí ao longo do nosso canal Que é desde 2016 E realmente aí o Google's Pet é literalmente embaçado Os caras tem o melhor trabalho O que tem mais fácil, o que tem mais narrações São 20 O que possui mais estádios O que atualiza toda semana Então, primeiro link na descrição Tem uma lista completa com vários pets Pra PES 2013 e 2017 Pra EAFC 24 Os option files pra galera do Playstation E aí tem também esse pet Que é o primeiro da descrição Vai lá, confira Qualquer dúvida me chama no Instagram E vamos que vamos, molecada Aparentemente o Perebinha também deu uma crescida, né rapaziada? Agora com 18 anos de idade Ele tá aí com 1,61m O cara tinha 1,55m no início da carreira E esse físico, eu tô levando fé, mano Que vai dar pra ele dividir mais bolas A gente vai continuar treinando E vamos torcer pra que dê certo Percebe o Perebinha Já puxou pra perna esquina Pericão, pericão É gol Gol do time da Chape Pode ser assim, mano Pode ser um gol desse aí Que vai nos dar permanência Pra conseguir assinar com a Chapecoense Por mais um tempo maneiro Já que o Juventude quer nos vender De qualquer maneira Bora, Perebinha Bora, Perebinha Aí o Perebinha Pra quem não sabe quando eu chamo ele de pericão É porque o pai dele chamava Pericles E ele também Ele é o Pericles Júnior Mais conhecido como Perebinha E olha essa bola O cara de um golpe de Gil Gipso Mas errou Vamos que tem bola Pericão tem que estar ali no alto Bola à volta A gente vai dar uma mudada nesse cabelo, irmão A gente vai meter a versão do nosso papai lá O vermelhão que ele gostava de usar Em lançamento eu tô impedidaço, né Vamos sair Pericão Já pediu essa Agora sim, na moral Vamos chegar pro cruzamento Ou não Carregou Olhou pra frente Ai, eu tô apertando pra cruzar, véi Ainda tamo perdendo na parte física E aí vem, vem, vem Vem cartão Uhul Só a intimação Vamos, vamos, Chape Vamos, vamos, Chape Linha de fundo Pericão Não deixa ela sair Vai no talento Protegeu Achou espaço Olhou pra área Meteu A bola domina Domina Não, meu filho Uma bola dessa é pra dominar É pra bater de primeira Ah, tá de sacanagem Aí vem, vem esse de cabelo azul Me dá esse lançamento Bora, bora Só vem, só vem Isso, garoto Vamos pra dentro Segura Pericão Vai pra dentro dele Chama Chama Ajeitou Olhou Meteu O tapa Tem que ser assim Tem que bater Finalizar de primeira Pegou mal Pegou Mas tem que ser desse jeito Vem de jogo, rapaziada Gol do Perebinha Júnior A gente consegue bater o Ituano Chegou a hora da gente dar uma mudada Aqui no estilo do uniforme do Pericão E vamos colocar aqui no esquema, mano É o comprimento da meia Deixa agora, ó Esse talentinho Fecha ali E o cabelo a gente vai mudar também O nosso papai gostava do vermelho O Pericão também vai usar E saca só o estilo do Pericão, rapaziada Perebinha Júnior meteu o vermelho do pai E também o penteado estilo que o pai dele utilizava, né? Mas um pouco mais diferente Bora trocar esse par de chuteiras também A gente ainda não conseguiu fechar patrocínio, né? Nem sabemos se a gente vai dar certo aí no futebol Mas vamos comprar uma chuteira maneira, hein? De repente a chuteira aí vai dar uma melhora Ele já tá jogando Já fez gol aí nesse primeiro jogo Eu vou meter essa da Nike, cara É comprada A gente não tem grana Muita grana Mas dá de boa, né? O cara é profissional ali Já fez gol em série A e em série B E eu achei ela maneira O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Senhoras e senhores Ele tá predestinado nessa temporada Não ganhamos a 99 Tamo sem moral Não deram a 99 Segue com a 11 Mas Perebinha Mas Perebinha tá ali, rapaziada Perebinha tá demais Vamos, meu garoto Tem bola, tem bola Perebinha dominando Vai, meu garoto Corta pra lá Corta pra cá Ajeitou Ih, olha o moleque Olha o moleque Olha o Perebinha Demais 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 Perebinha Júnior Cara Essa vai ser a nossa revirabolta na carreira Pra mostrar que o sonho continua mais vivo do que nunca Perebinha chamou pra dançar o zagueiro E meteu aquela bola na medida Olha lá Sendo carregado, puxado Chute pra lá, pra cá Ele não é caicai Ele não é caicai Aí Perebinha já faz a finta O moleque tá liso O garoto vem Vamos, pericão 18 anos de idade Ele já vai pra fazer mais uma jogada Tem bola no alto Vai, Perebinha Escorou essa de cabeça Tem lançamento Escorar de novo O moleque é guerreiro É guerreiro demais Guerreiro de condar Bora pra cima Perebinha chama pra dançar E quase que ele passa Essa temporada vai ser a nossa, moleque Não tem como não ser Perebinha já ajeitou pra perna direita E manda ali pro goleiro A sobra Tem falta Não dada, né? Não dada Perebinha não desiste Recupera já pra Chape Errou Só bora Só bora Capricha Solta a pedrada Não foi no gol, hein? Enganou muita gente aí Essa rede balançou Mas foi um chute por fora dela Nessa batida de canhotinha do pericão Já dominando e mandando Bora, bora Aí tem cruzamento Tem bola na primeira Nossa senhora Que chance Se liga nesse lance, hein, rapaziada Acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar bom Cruzamento Perebinha Ah, Vitão Seu vacilão Ele atrapalhou Que seria o nosso gol, hein? Mais um, né? Vai, Perebinha, pressionando Ah, tomei Tomei Foi uma caneta, velho Fui humilhado ainda Vai, 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 vai Vai, time, vai, time Faz, faz, faz Faz o terceiro Chapecoense Vamos pra dentro do Ituano Rafael Carvalheira O danado Que não me deu a 99 Fala no Perebinha Escorou de cabeça Já tá dando pra ganhar Alguma posse de bola Pelo alto, né? Coisa que a gente não conseguia Ah, no ano passado E vai terminar o jogo Juizão já olha no cronômetro Perebinha joga demais os dois jogos Se destaca Pode ter a renovação aí De pelo menos um empréstimo, né? A Chape não vai ter a grana Pra pagar a nossa multa recisória Tem bola de primeira trave Explodiu Voltou mais uma O Perebinha tá dentro do gol Saiu Aí eu pedi O danado não quis me tocar Você acredita? Você acredita? Mas a gente vence, mano Vence Icon Vence demais Perebinha Olha só O cara Hum O cara tá ficando forte, hein? Perebinha Júnior Tentar mais uma vez, né? Pedir uma numeração maneira ali, ó Cara, eu queria essa Mas não tem nenhuma Os caras não tão dando É... O que indica É o seguinte, véi Vou pedir novamente a 99 Mas se a gente não conseguir ela Vai ser nítido Que a Chapecoense Não vai querer renovar, né? Não sei as condições financeiras deles Temos aí o Santos Pela frente Nessa segunda fase Da Copa do Brasil O time tá escalado ali Pericão da massa O Perebinha Júnior 7 e 5 de over Brasileirão betano Brasileirão betano Série B Copa do Brasil Betano Então vamos lá com o Peixe Pericão da massa na Chape Tá ficando forte o moleque O moleque tá crescendo Tá tomando massa muscular Eu espero que não seja bomba Pelo amor de Deus, Perebinha Vai cair no antidoping não, hein? A Perebinha já domina no meio campo Tentando trazer essa pro Peixe Marcar e não marcam Não seguram o Perebinha Vai ganhando de 2 de 3 Ajeitou pra canhota O moleque tá embaçado demais Pericão É gol Da Chapecoense No passinho do Michael Jackson É isso aí? É isso mesmo, Perebão? Perebão Meteu bola no gol do Peixão Nessa jogada cortou Ajeitou Foi mostrando que sim O físico ajuda demais na série Encorpou, mano O cara turbinou Treinou com quem? Com o robôzão? Cristiano Ronaldo Jogada ali do Peixe Vem naquele esqueminha Tentando ajeitar pro chute Deu tapa Vem a batida Seca ali pra fora E aquele esqueminha, né? Se não definir de uma vez O adversário vai pra cima E olha aí o golaço Caraca, mano Limpou todo mundo Santos na pressão Jogando na Bila Jogando na Bila Belmiro Quis cruzar Quis cruzar Cruzou feio Ardido A chape Pelo menos um empréstimo Os caras vão ficando de fora Da Copa do Brasil Praticamente, mano 3 a 1 3 a 1 Santos Bora, Pericão Vamos buscar um segundo gol aqui Pra gente ter uma sobrevida Na Arena Condar Perebinha vai a linha de fundo Tenta pra lá Tenta pra cá Cortou pra dentro Meteu bola na bagunça O Patrick afasta A sobra é da chape Bateu bem Mas o João Paulo tava ali Acredita, time Acredita Olha esse bolão Ah Opa Se abatida De canhota Ela passou da gente, mano Já batemos com o corpo Fora de posição Ah, moleque É difícil, cara É complicado Olha só como tá, mano Ah, Copa do Brasil, né? Vários times ainda tentando A gente ainda acreditando Mas ficou bem complicado Dois golzinhos de frente É danado E rapaziada Pelo menos sem emprego A gente não fica O esporte tá querendo Comprar os direitos Do Perebinha Junto ao Juventude Juventude tá numa crise ferrenha Quer negociar o Perebinha De qualquer jeito E a Chape quer prorrogar O nosso empréstimo, né? A Chapecoense não tem grana Nesse momento Pra contratar o Perebinha Em definitivo Eles estão querendo Tentar mais uma investida Porém ali Só com a grana Da... Da Sul-Americana Não, né? Da Copa do Brasil Se a gente não ganhar Essa grana Vai ser difícil Os caras manterem O Perebinha Então vamos lá Rapaziada Depende do Perebinha E da Chape Caso a gente conquiste A vaga Pra próxima fase Da Copa do Brasil Pode ser Que a Chape Vai ter a grana Aí pra negociar E comprar Os direitos Do Perebinha A gente tava sendo expulso Ao final da última temporada Mas esse início aí Dessa A torcida E a diretoria Da Chapecoense Cresceu o olho, né? Viu que o Perebinha Se dedicou Melhorou o físico E tá jogando muito São três jogos Três gols marcados E uma assistência Só nessa temporada Bora ver então, hein, cara? Caso a gente consiga passar A gente pode seguir na Chape Se não conseguir Aí, mano Vai ter que ser o Esporte Recife Tem bola ali O Perebinha tramou A jogada Correu pra grande área Vem cruzamento Pra tu O Perebinha De cabeça O Joaquim foi mais esperto Ela veio um pouquinho A frente, mano A gente ia fazer O nosso primeiro gol Da carreira De cabeça Mas aí tem um contra-ataque Pro Peixe Meteu um a zero Agora vai ficar Mais difícil ainda, cara A gente tem que fazer Três gols Pra levar a partida Aí pros pênaltis Bora, Perebinha Sobe garoto Tentou Foi Desarmou Desarmou Foi falta, hein Foi falta Perebinha de cobertura João Paulo Sensacional Não era a bola Pra acabar Vem Vai recebendo O Perebinha Ajeitou E falta Nele, né A gente tinha errado O passe Mas tinha sido Falta antes Olha só a qualidade Gráfica, mano O YouTube Tira a qualidade Do jogo Mas joga ele aí na tua casa Pra tu ver o quanto Isso é realista As poças D'água ali Todos os reflexos As sombras Mano, impressionante A qualidade Que esse pet Traz ali É absurdo Vamos lá Vamos lá pro jogo Que a gente ainda Tá sonhando Pericão da massa Pediu essa Vai pra cima deles Perebinha Vai pra cima E deu O tapa Correu pra área Vem Cabeçada Ai, ai Bora, bora Isso, garoto Isso Já dominou Tocou Deixou camisa 31 na cara Do gol Assistência É de Perebinha Júnior Mas obviamente Não é o suficiente Pelo menos A gente não perde Em casa Fim de jogo É o adeus De Perebinha Júnior A Chapecoense Não tem condições Financeiras O time não ganhou A grana De ter avançado Na Copa do Brasil Pra poder Tentar pagar Os direitos De imagem E direitos Ali Do passe Do Perebinha Júnior A gente vai ter que ir Pro esporte Ou pra outro time Recapitulando Então rapaziada Quando a gente Era do Juventude Foi emprestado Pra Chape A Chape Tinha a opção De compra Eles poderiam Comprar O Perebinha Júnior Porém A Chape Ficou sem a grana De avançar Pra terceira fase Da Copa do Brasil E não vai investir Esse passe Do Perebinha Sobrou então O Esporte Recife Já que o Juventude Também não quer A gente por lá Quer vender Quer fazer grana Então bora Mano Obrigado a Chape Obrigado ao Juventude Também Mas a gente vai provar O nosso valor No Esporte Recife É o que eu espero É a série mais Ultra realista E cabulosa Que você vai assistir Então vamos valorizar O time Que tá investindo Ainda acreditando Que o Perebinha Júnior Pode ser sim Um grande atleta Chegamos aqui Ao Esporte E olha só que maneiro Diretoria também De face Irmão É muito real Esse patch Na moral Vamos tentar fazer Aqui na Ilha do Retiro O ídolo Perebinha Júnior Vamos levar o time Pra série A Vamos acertar Nossa carreira Que já começou Bem nessa temporada Eu já vou chegar Tô com a número 20 Eu ia pedir a 9 Mas Gustavo Coutinho Tá com ela Vamos Finalmente Finalmente Um time Onde a 99 Não tá sendo usada E provavelmente A gente vai conseguir ela Perebinha dando entrevista Aí molecada Tá de boa Tá suave O Esporte ainda Tá na segunda Partida aí Da segunda fase Da Copa do Brasil Mas perdeu a primeira Por 4 a 0 Do Botafogo Aí é sacanagem E mano Boa Conquistamos A número 99 Que a gente sempre quis Desde o primeiro dia Da carreira Próximo episódio Tem mais É a série mano Muito realista Que eu digo No sentido de Você que tá começando Uma carreira de futebol Você vai ser emprestado Se você não render No seu primeiro time Foi o que aconteceu Com o Perebinha Depois da situação Do time Onde você tá emprestado Não poder ativar A função né De renovação De contrato De direito de compra Eles não tinham a grana A gente acabou Fechando com o Esporte Recife Bora pra dentro O primeiro link Tem esse super pet Tem uma lista De outros pets Caso o PC seu Não rode esse Pode me chamar Lá no Instagram Se tiver dúvidas Sobre isso E qualquer outra dúvida Lembrando que o Option File É pra console O pet É pra PC Tamo junto É nóis E até a próxima E é nóis E é nóis E é nóis